Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando pros alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Pra sugerir soluções pras mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Pra você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Pra cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se. Participe. Colabore. Greenpeace.org.br